Aqui é o ex-trabalhador da Andrade Guedes E aí Léo? Foi, trabalhei na Andrade Guedes Trabalhou no Cone? Foi, trabalhei lá no Jordão, no Muro do B Trabalhei com os amigos lá, tinha evangélicos, tinha tudo Só eu que mais dava a palavra assim, orava Toda vez que a gente ia pegar no trecho a gente orava E quando falo em oração, quando falo de Jesus, eu tenho um respeito medão, tá entendendo? Sou desviado faz muito tempo, mas Jesus sabe meu coração Eu não pratico mal nem nada, mas a gente tem que aceitar Ele pra ter a vida eterna É, muito bem Porque se a pessoa morrer, acabou-se, eu sei de tudo isso daí Aí eu pago o pior, porque você está fazendo e não está cumprindo Aí eu sei, mas Jesus sabe, porque eu não quero trair Ele não Porque eu bebo, sou um pouco, entendeu? Agora mesmo eu estou bebendo, estou trabalhando, mas é peritado, mas estou bebendo, não vou mentir E tudo que eu faço eu falo com Jesus, eu sei que Ele não se agrada, tá entendendo? Meu nome é Léo, ore por mim A gente agradeceu aqui, a gente nem conhecia, né? Nem conhecia, foi conhecido aqui, né? Falou de Jesus, pregou o evangelho, fez oração E eu continuo orando com o Léo, Leandro, né? É, Leandro, Leandro de Ferreira, vai Leandro Aí eu fui por acaso nos meninos lá, já fui ajudando Porque eu sou um tipo de cara que só presta ativo e ajuda a pessoa Tenho maldade com ninguém, não Aí me trouxe com eles, eu não sabia o que era o evangelho, comecei a falar de Jesus Aí pronto, foi o que deu A gente tornou-se uma grande amizade aqui A gente ia orar e a próxima vez que a gente se vê E é porque eu estou sem celular, mas se não eu pegava o número deles A gente só não faz farra de bebida não, faz com um churrasco, faz um negócio, levar minha esposa todinho e aí vai Amizade com o crente É, e ele deu uma grande lição aqui Ele disse, olha, tem muita manga aí, pode pegar as mangas E ele deu o exemplo dele, né? Ele enche a sacolinha dele, vai embora E deixa para que os outros que venham Os outros tem que pegar também Vai também, porque inclusive veio gente pegar aqui agora mesmo Mas fizeram a pasta já, isso aí não é com a gente, né? É com ele e Deus E não pegou, aí eu fico triste com isso Tá vendo aí? Cada um pega um pouquinho, ó Dá para todo mundo Eu vou pescar, quando eu vou pescar eu pego três peixes O rapaz fala, é, mas tu vai se embora, já pega não Só se dá para eu e minha família comer, tá bom demais Pouco com Deus é muito Pronto minha gente, valeu aí Obrigado viu Parando por nós, Deus abençoe Nunca se esqueça de mim não, é